Olá pessoal, aqui é o Márcio Acabe. Eu gostaria de falar sobre um tema muito importante com vocês. Ser empreendedor Polishop. Há muitos anos eu conheço o conceito do Marketing Multinível. Para falar a verdade, muitos anos mesmo. Há mais de 20 anos eu cheguei a ficar um mês na Emoy. Quando eu fui convidado, isso foi em 94. E eu achei bem interessante o conceito do Marketing Multinível. Eu fiquei admirado com o conceito de rede. E um dos temas que me chamou muito a atenção na época foi o conceito de o fato das pessoas aprenderem a se apresentar, a se comunicar, a falar em público. Mas eu confesso que eu fiquei um mês, acabei saindo por N razões. Mas eu decidi agora, há pouco tempo, entrar na rede Polishop. Eu já havia sido convidado por alguns amigos, mas recentemente, em um evento de networking, eu conheci o Marcos Hakuya e foi uma sintonia muito grande. Sabe aquelas pessoas que você conhece e parece que você é amigo fazem muitos anos? Foi o que aconteceu com o Marcos. E o interessante é que eu estou em um ótimo momento porque estou mudando de bairro, os filhos mudando de escola, são grandes desafios de transformações. Mas eu quero contar aqui para vocês por que eu decidi entrar na Polishop. É o seguinte, eu já tive 20 anos de carreira no marketing digital, como muitas pessoas sabem, mas, infelizmente ou felizmente, eu costumo dizer que nada na vida, tudo que passou é porque tinha que ter acontecido. Eu não ganhei dinheiro. Eu acabei acumulando dívidas, eu tive vários desafios com essas questões de agências digitais, mas o fato é que 20 anos de marketing digital não me geraram um patrimônio, não me geraram uma segurança financeira. Eu acabei indo para a área de apresentações, a técnica de apresentações, eu ajudo, adoro ensinar as pessoas a transmitir melhor suas ideias, como, por exemplo, em vídeos como esse. E essa é uma das áreas que eu ainda gosto bastante, eu ainda tenho um grande foco, principalmente cursos em company, mas também atendimento, aulas particulares, mas também eu sei que não é minha missão de vida. Minha missão de vida está ligada à educação. Eu sou um apaixonado pela área de educação e também quem está me acompanhando sabe que eu estou focando muito no projeto origami.club, que é o projeto de, o próprio nome diz, né? É divulgar o origami em todos os lugares. Mas voltando ao tema Polishop, a gente sabe que no início de qualquer projeto de marketing multinível, de construção de rede, você leva um tempo até você realmente conseguir começar a ter uma renda, uma renda considerável, na qual você pode começar a parar outras atividades para poder se dedicar mais tempo ainda para a rede que você decidiu participar, no caso, a Polishop. Então, eu tenho uma grande vontade de ajudar as pessoas também. Então, quais são os motivos por que eu entrei na rede Polishop? Eu percebo o seguinte, você faz muito networking e amizade. Assim como eu fiz com o Marcos, você vai conhecer pessoas, você vai criar motivos para reencontrar amigos e fazer novos amigos. Ah, Márcio, mas eu não gosto de ficar falando com as pessoas, de convencer as pessoas a entrar na rede. Esse é outro mito. É você não convence e você não decide por ninguém. Você simplesmente explica o conceito do plano de negócios, de como funciona a rede Polishop. Então, vamos fazer uma analogia. Você vai escolher uma profissão. Medicina, engenharia, educação, seja qual for a profissão, você precisa decidir, você precisa entender esse conceito. Se você vai abrir um negócio também, você precisa entender a franquia, o negócio, se você vai empreender por conta própria. Agora, eu faço uma reflexão. Eu entrei no mercado de agências digitais sem refletir. Entrei cheio de ilusões, dediquei 20 anos da minha vida e não cheguei a construir efetivamente nenhuma rede. Então, a ideia da Polishop é que você transmita o conceito. Então, você não convence, você está trazendo uma oportunidade para as pessoas. Mas, para não ficar muito longo, porque isso daqui deveria, isso daí é uma informação que você pode ter em reuniões mais pessoais, eu queria compartilhar que além de todos os benefícios que já existem na rede, eu acho que essa parte de networking e amizade é muito importante. Eu gosto bastante. A parte de apresentações, eu adoro ajudar as pessoas a transmitirem ideias. Então, eu vejo nisso uma oportunidade de eu ajudar as pessoas a se aprimorarem nessa competência que é fundamental em tempos de tantas informações. E outra questão muito importante, os vídeos de treinamento são muito legais, sim, independente se você vai continuar ou não, o quanto você vai se dedicar para a Polishop. Os vídeos de treinamento não são apenas motivacionais, eles te trazem insights de autoconhecimento que são fundamentais para você aplicar em qualquer área da sua vida. Então, pessoal, esses são os motivos por que eu decidi entrar na Polishop. E outra questão muito bacana e muito importante, eu adoro uma frase do Henry Ford que é assim, se você pensa que pode e se você pensa que não pode, você já está certo de qualquer jeito. Então, é muito legal porque quando você decide e quem me conhece sabe que quando eu decido eu vou a fundo, eu vou a fundo mesmo. Então, se você entra em algo com dúvidas, aí é o desafio, porque se você já entrou com dúvida, dificilmente você vai construir um negócio. Imagina um atleta que quer ganhar uma medalha de ouro numa Olimpíada. Se ele já entra na competição com dúvidas, com certeza ele não vai conseguir o resultado desejado. Então, isso já é um insight muito bacana para a gente experimentar. E eu acho que essa palavra é muito legal. eu sou muito do fazer e dar o primeiro passo. Se eu não experimentar, se eu não me dedicar, eu não sei, eu terei sempre a dúvida de pensar. Será que se eu tivesse me dedicado daria certo? Em tantos anos de empreendedorismo, eu quero tirar essa dúvida agora, porque eu nunca, eu sempre conheci, entendi, mas nunca me dediquei para valer para o marketing multinível. E agora é a hora. Então, se você gostou, se quiser tirar dúvidas, se gostou desse vídeo, entre em contato comigo, eu terei o maior prazer de conversar mais sobre esse assunto. Independente se você vai entrar ou não na Polishop. Ok, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo. Ah, pessoal, eu sempre esqueço, mas eu gosto de mostrar onde eu estou porque as pessoas ficam curiosas. eu adoro essa área aqui, essa árvore eu acho linda, dá uma olhada aqui no Parque Pirapuera, no Portão 7. O Portão 7 é muito legal porque você estaciona e você já chega rapidamente nesta área onde eu estou. Então, um abraço, espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo. e até o próximo.